Dando sequência à série de vídeos, encontros da L&M, hoje nós estamos aqui com o Mário Tavernar, ele que é sócio fundador do escritório Tavernar Advogados, professor de pós-graduação do IBIMEC e autor do livro Os Regimes Jurídicos dos Fundos de Investimentos. Mário, obrigado pela sua presença aqui e queria falar com você hoje um pouquinho a respeito de fundos de investimento. É um aspecto, um tema que você domina bastante e, embora ele permeie o dia a dia da DLM, a gente não trabalha a parte desses aspectos jurídicos, que é muito do seu dia a dia, uma das expertise do seu escritório, inclusive. E a DLM tem diversos fundos de investimentos e todos os dias a gente sempre explica aos nossos investidores em que consiste um fundo de investimento, qual que é a estrutura desse tipo de veículo. E uma das dificuldades que muitas vezes a gente vê é a separação da figura do gestor, que é a figura aqui da DLM Invista, por exemplo, que é a gestora dos fundos de investimento, da figura do administrador e do custodiante. Muitas vezes até uma interpretação de onde está o meu dinheiro, o meu dinheiro está na DLM ou está em outro lugar. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas três figuras, qual é o papel de cada uma, para a gente tentar esclarecer isso um pouco melhor para os nossos investidores. Lucas, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui na DLM, uma gestora que admiro bastante. E também é um prazer sempre falar sobre o fundo de investimento, que foi minha dissertação de mestrado, enfim, é algo de oportunidade de lançar alguns livros sobre o tema e é algo que a gente trabalha de maneira constante. E essa pergunta que você me fez, de fato, eu acho que é um ótimo início, porque é uma dúvida frequente. Então, quando a gente trabalha com fundo, especialmente quando a gente compara o fundo com sociedade, há um questionamento, qual é o papel de cada um desses players, desses agentes em se tratando de fundo de investimento. Então, o que a gente procura de maneira objetiva, explicar o que a gente demonstra, é basicamente o seguinte, o administrador é aquela figura, digamos, que é o principal responsável pelo fundo, pela estruturação do fundo, na medida em que ele que constitui o fundo mediante um ato unilateral e ele que organiza todo o funcionamento. Então, ele funda, organiza o fundo e passa a ser o principal responsável pelo fundo, de acordo com as atividades que serão desenvolvidas. Só que, na maior parte das vezes, ele contrata, em nome do fundo, o gestor e o custodiante. E aí que é o grande interesse, o grande ponto que demonstra a segurança e a atividade propriamente do fundo. Porque o gestor é, como podemos dizer, o coração. Porque ele que vai escolher os ativos, ele que vai determinar a alocação dos ativos. Então, o sucesso ou insucesso de um fundo de investimento em termos de rentabilidade, distribuição de resultado, o que for, depende da expertise do gestor ao definir como aplicar esse patrimônio investido no fundo. E também temos o custodiante. O custodiante, ele é o responsável, como o próprio nome diz, por custodiar os ativos. Então, os recursos, quando são transferidos para o fundo, ficam custodiados com esse agente. E também, ele tem um papel duplo, que é marcado pela fiscalização. Cabe a ele, inclusive, verificar se o gestor e ou o administrador estão cumprindo as diretrizes, o prospecto e a política de investimento do fundo de investimento. Então, isso demonstra um controle, uma organização bem interessante que propicia uma segurança maior para o investidor e para o cotista do fundo de investimento. Então, o administrador, ele eventualmente pode, inclusive, desempenhar as outras funções, mas a regra do mercado é ele contratar esses players de acordo com a expertise de cada um deles para prestar o serviço correspondente. Então, aí cada um faz o seu trabalho, que é uma garantia a mais para quem aplica nos fundos. Entendi. A questão é essa, né? A BLM, muitas vezes, quando ela faz nos seus fundos de investimento, ela exerce o papel de gestora. Mas ela nunca exerce o papel, nem de administração, nem de custódia, até porque para isso é necessário uma instituição financeira, né? E uma outra dúvida, sempre muito existente, é porque eu acho que o investidor brasileiro é mais acostumado com títulos de crédito privado, títulos principalmente bancários. Então, ele pensa assim, se eu compro o CDB de um banco, eu estou no risco daquele banco. E há dificuldade de entender que, se eu compro um fundo ou invisto em um fundo de investimento da DRM, eu estou no risco da DRM. O investidor faz essa analogia que não é verdadeira. A DRM é uma prestadora de serviço daquele fundo de investimento, e a segurança, na verdade, está nos ativos que estão ali dentro. A questão do risco está mitigada pela boa seleção dos papéis, como se fosse, por exemplo, um fundo de ação. O risco está em escolher boas ações. No caso de fundos de crédito privado, está em escolher bons títulos de crédito privado. Corre uma ação ao custodiante e ao administrador. O investidor deve verificar quem são essas figuras, ele está correndo, uma vez que a gente entende que na DRM ele não corre risco, DRM, mas ele corre risco administrador, risco custodiante, ou isso é uma estrutura separada e ele não tem ali esse tipo de risco? Lucas, esse é um ponto super importante, porque com certeza não. E esse é um princípio basilar do fundo, e isso explica, inclusive, o sucesso da indústria de fundos de investimento no Brasil. Porque se a gente pega os dados mais recentes, por exemplo, da BIMA, mais de 4 trilhões de reais estão aplicados hoje em fundos de investimento. E isso só é possível porque nós temos independência entre o patrimônio do fundo, que na verdade pertence, em última análise, aos cotistas, de forma direta, inclusive, porque aqui não cabe aprofundar, porque seria uma discussão jurídica, há uma divergência que entende que a natureza jurídica do fundo é ou condomínio ou sociedade. Mas independente de quem defende uma linha ou outra, é muito claro que no aspecto objetivo, os bens, o patrimônio do fundo pertence aos cotistas. Então, por exemplo, se eu tiver um fundo, seja exclusivo, ou com 99 outros cotistas, cada um com 1%, se tiver um CDB, eu tenho 1% daquele CDB de forma direta. Então, no caso de alguma dificuldade financeira, seja recuperação, falência, de maneira nenhuma o patrimônio daquele fundo se confunde, seja com o patrimônio custodiante do administrador, muito menos o do gestor. Então, há uma clara independência acerca deste patrimônio. E isso que viabiliza essa individualização e essa funcionalização do risco atrelado ao investimento. E como você bem disse ao fim, exatamente o risco de sucesso ou insucesso de um fundo é simplesmente a alocação dos ativos, porque os donos, os proprietários daqueles ativos é que são os cotistas, com completa independência desses agentes, prestadores de serviços que atuam em nome do fundo. Em alguns casos, por exemplo, no fundo de investimento imobiliário, que é um aspecto mais específico, inclusive para cartório, algo assim, ainda assim não se comunica por ser uma propriedade fiduciária e simplesmente age em nome do fundo. Mas no caso de uma falência, por exemplo, do custodiante, do gestor ou do administrador, esse patrimônio, esses bens não entram na massa falida e não se comunicam com os bens que pertenciam àquele agente. Entendi. Aqui na DLM nós usamos como administradores e custodiantes dos nossos fundos sempre instituições financeiras de primeiro porte. Instituições que têm bilhões, trilhões de reais ou de dólares sobre gestão, sobre custódia, sobre administração. Mas ainda assim, mesmo com toda essa solidez desses administradores e custodiantes, se acontecesse algum evento de estresse, que a gente poderia dizer até próximo à recuperação judicial, ou mesmo à recuperação judicial, o entendimento é que o patrimônio existente dentro desses fundos não se comunicaria e, na verdade, caberia aos cotistas, então, selecionar um outro administrador, um outro custodiante, mas tendo o seu patrimônio ali intocado. Sim. Nessa hipótese, inclusive, deveria ser convocado uma Assembleia Geral de Cotistas simplesmente para mudar o administrador daquele fundo, ou o gestor, ou o custodiante, o que for. Então, isso assemelha, claro, não de maneira tão adequada, mas só para ficar clara a mensagem, a portabilidade. O dinheiro é meu. Eu simplesmente estou portando, mudando a instituição que vai ser responsável por administração daquele patrimônio. Mas o patrimônio é meu. Inclusive, vai ser declarado no imposto de renda, tudo aquilo. Eu tenho as cotas que me dão direito indiretamente, ou até em termos jurídicos, de maneira clara, ao meu entender até diretamente a todo aquele patrimônio. Entendi. Tá claro, né? O grande valor aí está no trabalho intelectual, no trabalho de análise, no trabalho de seleção dos melhores ativos, porque ali sim reside o risco, né? Se você é uma casa de crédito privado, como é o caso da DLM, é o nosso know-how na seleção de crédito privado que vai mitigar o risco daquele fundo de investimento. E não propriamente quem é o administrador ou o custodiante, embora, obviamente, sempre se deva escolher os melhores prestadores desses serviços. Até para haver um fundo de investimento eficiente. Sem dúvida. Tá certo. E uma outra dúvida, né? Até a gente acha que está num momento propício. A gente teve uma edição da MP881, que fala sobre os fundos de investimento. E ela buscou, né, tirar uma frasezinha que muitas vezes os investidores questionavam bastante, né? A frase era que os investidores poderiam ser chamados a aportar novos recursos, né? Como se fosse uma espécie de uma chamada de capital caso o fundo, o patrimônio do fundo, viesse a ficar zerado ou negativo. E foi entendido que ela não deveria se aplicar. E eu queria ouvir um pouco de você, né? Sobre essa leitura, qual é essa mudança, por que da existência dessa mudança. E mais do que isso, em toda a minha história, né? Até de outros profissionais aqui da DLM, a gente nunca viu acontecer isso. Queria saber se você já viu algum fundo de investimento de fato chamar os cotistas a aportar. Porque é, de fato, uma frasezinha que incomoda. O investidor olha, lê aqui e fala, pera, eu posso não só ter perdas do meu patrimônio, como eu posso ser chamado a investir novos recursos. Isso não é mais uma realidade agora, mas eu queria explorar um pouco esse tema com você. E isso é um ponto que realmente sempre gera essa interrogação. Então, vários dos nossos clientes, ao ler um regulamento ou um prospect, sempre nos liam, perguntam, poxa, Mar, está lá expresso, seja no regulamento ou no prospecto, que em caso de patrimônio líquido negativo, eu posso responder por aquilo. Então, o que isso significa, na verdade? Imagine você, se todos os ativos de determinado fundo, e se houver dívidas que superem os ativos, se tiver um passivo maior com o ativo, de maneira objetiva falando, claro, com algumas certas ressalvas, mas se os ativos não forem suficientes para cobrir e pagar a agida, o cotista poderia ser chamado a responder por aquilo. Então, uma hipótese muito remota, porque o fundo, geralmente, investe em ativos. Então, não tem tanto passivo, não tem tanto risco. Isso é mais comum, ou era mais comum, ou poderia ocorrer, porque aí já respondendo a mesma pergunta, eu nunca vi, com toda franqueza, mas se viesse a ocorrer, isso faz um pouco mais de sentido em fundos que trabalham com derivativos, porque, geralmente, trabalham alavancado e com margem. Então, a depender da valorização ou valorização de determinado derivativo, enquanto você trabalha com margem, você poderia ser obrigado a complementar para honrar aquela obrigação. Mas, os outros fundos que não trabalham predominantemente com derivativos, isso é muito incomum e quase impossível de acontecer. E, ressalto, que eu nunca vi. E a MP da Liberdade Econômica, ela procura relativizar isso. Era um questionamento, sempre foi um pleito da indústria de fundos, especialmente em fundos que investem, que sejam em empresas emergentes, agora, com a alteração, não tão recente mais, mas da regulação que trata dos FIFs, que traz especificamente a possibilidade de tratar com empresas emergentes, mas a lei, além de mexer em outros pontos, na lei de falência, também no Código Civil, artigo 50 e pouquinho, inclusive na parte de Direito Societário, ela deixa de maneira expressa a questão do fundo enquanto condomínio, é uma discussão, como eu mencionei anteriormente, e também diz que cabe ao regulador, ou seja, passa a prerrogativa para a CVM, por meio das instruções, limitar essas responsabilidades cotistas. Em suma, ainda que nesse cenário extremamente improvável, que nos fundos normais, digamos assim, quase impossível de acontecer, traz a possibilidade do regulador, por meio das instruções, deixar o fundo equiparado a uma sociedade, por exemplo, anônima de responsabilidade, aonde se tem a responsabilidade limitada. Então, ainda que se tratasse de um fundo, ainda que se tratasse de um patrimônio líquido negativo, nessa hipótese remotíssima, poderia a CVM, que provavelmente fará, regulamentar e criar essa limitação final de responsabilidade, o que pode ser muito útil e pode dar um gás novo, assim, à indústria de fundo de investimento. Que é a preocupação que existia, mas por uma dúvida, de pouca, talvez, aplicabilidade prática, em razão da inocorrência ou da dificuldade de ocorrer na prática, mas visa dar uma segurança ainda maior para o investidor. Sem dúvida isso é muito interessante, porque aqui estamos nós, dois profissionais dessa indústria que nunca observaram um evento desse tipo, mas quando você chega no investidor que está ali querendo depositar o seu patrimônio, as suas finanças, a sua confiança em um resultado superior no futuro, aquela frase incomoda. Então, na hora que você consegue retirar aquilo, tendo um respaldo jurídico, regulatório, de que aquilo não se aplica, isso dá muito mais segurança ao investidor do que a nossa fala de que nunca vi isso acontecer, é um cenário extremamente raro, não usual em eventos, em fundos de investimento tradicionais. Então, acaba que tem um efeito psicológico também bem interessante. E é interessante, porque por mais que seja remoto, remoto e até depender do tipo de fundo praticamente inaplicável, mas é uma exigência da regulação. Então, é como se fosse uma bula de remédios, você tem que ter fatores de risco, tem que trazer, enfim, o que pode acontecer, por mais que, igual você mencionou, nunca tenhamos visto. Mas, infelizmente, é desagradável você saber ler isso, por mais difícil que seja desse evento ocorrer. Exatamente. É isso. Mário, queria agradecer a sua vinda aqui. Também tem um artigo que você escreveu, a gente vai deixar ele junto aqui com esse vídeo para quem quiser acompanhar, quem quiser ler também sobre o assunto, até porque um material complementa o outro. E já vou deixar aqui o convite para a gente fazer uma segunda rodada em breve, complementando esse assunto, explorando outros assuntos, dada aí a sua expertise também no mercado financeiro. Bom, Lucas, muito obrigado, uma satisfação e pode sempre contar comigo. Vai ser um prazer. Excelente, obrigado. Obrigado a você.